Dá uma olhada, tudo devidamente identificado, os componentes, os disjuntores, motores, agora a gente vai colocar só aquelas etiquetinhas amarelas que vocês já conhecem, que é a de identificação dos componentes, na porta do quadro e nas calhas aqui, e olha tudo já devidamente identificado. Então esse é mais um painel, falta só essa identificação aqui que vai sofrer uma alteração, por isso que ela ainda não está colocada. Dá uma olhada, mais um armário que está pronto aí, e esse disjuntor vai ser substituído, porque aqui o equipamento é todo WEG, para organizar com o seu espaço, a gente colocou esse daqui, que será substituído. Dá uma olhada, mais um quadrinho, está praticamente pronto aí, feito pelo nosso time e na nossa oficina.